Olha, é ver o risco, é a emoção, é tudo a pouco, é a minha primeira vez, então para mim está a ser tudo maravilhoso. Você não tem que começar a contar agora? Eu não sou de casa, sou de sedebol, e contar-lhe para começar a sentir mais alto dentro ainda, porque desde a minha história eu comecei a contar, porque é mesmo assim, as seguidas são bonitas, mas são muito bonitas. É para sabermos como é que é de fora e o que é de dentro. Eu vou tentar fazer por isso, mas eu tenho que só dormir três horas para conseguir dar aqui horas recentes, provavelmente. Já tive a P2M, acho que pensei que é juiz. Obrigada. De nada. Obrigada.